Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, deputados Geraldo Moreira, Dionísio Lins, Paulo Ramos, você que nos assiste pela TV Alerje, nos segue pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores da Alerje. Deputado Jânio Mendes, hoje, dia 31 de agosto de 2017, faz exatamente um ano que se consumou no Poder Legislativo Federal o golpe de Estado que derrubou a única presidenta constitucional do Brasil até o dia 31 de dezembro de 2018, que é a presidenta Dilma Vanna Rousseff. Faz um ano daquela votação no Senado Federal, que consumou o processo que havia começado anteriormente, meses antes, com a votação na Câmara dos Deputados, a partir da qual a presidenta foi afastada e, tempos depois, houve essa votação no Senado. E eu não queria deixar passar, sob silêncio, esta data, esta trágica data, para a ordem democrática brasileira, para o nosso ainda frágil Estado Democrático de Direito, que vem sendo absolutamente pulverizado em seus pilares. Não queria deixar de mencionar alguns elementos deste um ano do golpe de Estado em andamento, em curso no Brasil. Não sem antes fazer referência e um chamamento, daqui a pouco, às 18 horas, na Associação Brasileira de Imprensa, na ABI, de lutas, na histórica ABI, entidade que tanto lutou pelo restabelecimento das liberdades democráticas, quando, do arbítrio e do golpe anterior, instalado em 1º de abril de 1964, hoje, às 18 horas, na ABI, ali na Araújo, Porto Alegre, teremos um ato que contará com a presença da deputada Dilma Rousseff, uma iniciativa do meu companheiro e amigo, deputado Adida Muz, que promove esse debate com a presença da presidenta Dilma Rousseff na ABI. E quero fazer um link desta sombria efeméride para a democracia brasileira com a sessão de hoje de manhã na Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, presidida pelo deputado Paulo Ramos, e que hoje contou com a presença para prestar o seu depoimento, para ser ouvido, ser, enfim, contribuir com os trabalhos da CPI, com o senhor Ricardo Maranhão, engenheiro de carreira da Petrobras, ex-presidente, por muitos anos, da Associação dos Engenheiros da Petrobras, ex-vereador da cidade do Rio de Janeiro, ex-deputado federal, cujo pai, inclusive, vale o registro, cujo pai, Jarbas Maranhão, foi deputado constituinte, Janio Mendes, nesta casa, neste plenário, deputado constituinte por Pernambuco, depois foi senador, o senador mais jovem da história da República, pelo Estado de Pernambuco. E o debate com o Ricardo Maranhão hoje na CPI foi muito importante para o avanço dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que girou, sobretudo, em torno do tema da soberania nacional. De fato, é inequívoco que os interesses predominantes, estruturantes, do golpe de Estado em andamento no Brasil têm a ver com os interesses do grande capital internacional, que, claro, encontraram seus representantes ou seus asseclas na cena política brasileira, em setores do Poder Judiciário, em setores do Ministério Público, na grande mídia monopolista, em boa parte do Congresso Nacional. E não é coincidência, aliás, é só um elemento que corrobora esta ideia que o golpe de Estado em curso no Brasil tem como razão estruturante os interesses do grande capital, as principais decisões que vêm sendo tomadas pelo presidente usurpador, ilegítimo, golpista, desde sua investidura no cargo para o qual jamais foi eleito, jamais seria pelo voto popular. refiro-me, refiro-me, por um lado, à sanção rápida do projeto de autoria do senador entreguista José Serra, que arrebenta com o regime de partida e retira da Petrobras a condição de operadora exclusiva dos blocos de exploração de pré-sal. Não custa aqui lembrar que o pré-sal é simplesmente a maior jazida de petróleo encontrada nos últimos anos no planeta com o potencial de exploração em águas profundas e ultra-profundas que permitiriam ao Brasil progressivamente dar uma importante virada no quadro de desigualdades sociais, regionais, raciais, uma espécie de passaporte para um futuro sustentável e igualitário. da sociedade brasileira. Não é à toa que uma das primeiras decisões, e eu na CPI fiz a analogia, quando do golpe de 64, a primeira decisão do governo ilegítimo de Castelo Branco foi revogar a lei de remessa de lucros, deputado Paulo Ramos, que havia sido sancionada pelo presidente João Goulart para limitar, não para impedir, mas para simplesmente limitar o percentual de remessa de lucros que as multinacionais instaladas no Brasil remetiam as suas matrizes no exterior. Ora, a ditadura civil-militar cuidou logo de revogar essa lei, assim como o Temer cuidou logo de modificar a legislação de gestão do petróleo no Brasil para dar guarida, para dar precedência, para ampliar a presença das grandes petrolíferas internacionais que pouco a pouco vão assumindo o controle das nossas principais reservas de riqueza. Mas não é só por aí. Logo depois vem a terceirização universalizada do trabalho, apontando para a completa precarização das condições de trabalho da trabalhadora e do trabalhador brasileiro, terceirização universalizada essa que foi complementada pela dilaceração da CLT com aprovação da antirreforma trabalhista que desconfigura e confisca direitos trabalhistas e sociais que foram conquistados pela luta popular, pela luta dos trabalhadores nos anos 40 ainda sob Getúlio Vargas. Mais adiante nós temos na sequência nós temos o processo avançado de desmonte do Parque Científico Nacional. As universidades, os institutos de pesquisa, as agências de fomento à ciência, à pesquisa e à inovação, todas elas sofrendo um contingenciamento, uma política de inanição que condena o Brasil se isso assim se mantiver a se colocar na cena internacional como um país dependente de joelhos secundário que hoje deputado Jânio Mendes no contexto da quarta revolução tecnológica da revolução tecnológica da pós-modernidade nenhum país se inserirá de maneira altiva e soberana na relação com os outros países sem um parque científico e tecnológico avançado sem patentes sem produção científica sem know-how nas diferentes áreas do conhecimento humano e a Petrobras também é um exemplo vivo desse processo de entrega e desmonte na verdade faz parte e sempre fez parte do enredo do golpe o desmonte a entrega a venda pulverizada da maior empresa brasileira a venda de seus ativos a venda de patrimônios importantíssimos de subsidiários da Petrobras a entrega do controle de poços de exploração de pré-sal a supressão da política de conteúdo local que mata que mata a indústria naval brasileira e já tem causado centenas de milhares de desempregados em todo o Brasil agora a tentativa do governo federal tudo conectado de reduzir de reduzir o valor do pagamento dos royalties de petróleo para aumentar as vantagens das petrolíferas que estão explorando o óleo no Brasil então tudo isso está concatenado tudo isso faz parte de um enredo cujo eixo cujo epicentro está na entrega das nossas riquezas na recolocação do Brasil num plano de subalternidade de secundarização de dependência face às grandes potências internacionais ontem estava num debate ainda peguei uma parte do debate com o ex-ministro Celso Amorim que foi condutor coordenador de uma política de da política externa altiva que redirecionou as prioridades brasileiras vou concluir na relação com o mundo não era política sectária continuou dialogando com o hemisfério norte mas avançou na integração regional com a América Latina avançou na relação sul-sul com os países da África avançou na relação com os povos da Ásia então o presidente Jânio Mendes quero aqui agradecer penhoradamente ao deputado Paulo Ramos por essa permuta vou concluir minha intervenção tenho uma agenda agora com a presidenta Dilma Rousseff os deputados do PT serão recebidos por ela aqui do Rio de Janeiro antes do ato na ABI mas quero sobretudo dizer que só a luta social só a organização da sociedade civil seus diferentes extratos poderá conter esta avalanche de privatizações de entreguismo que vai ferindo de morte aquilo que deve ser pedra de toque uma joia da coroa de qualquer sociedade de qualquer país que a sua soberania perante os outros povos é a soberania nacional portanto quero demarcar esse 31 de agosto de 2017 como uma data funesta para a democracia brasileira para o povo trabalhador no Brasil e para a inserção do nosso país na cena internacional que vai cada vez mais vai se deteriorando se acocorando se ajoelhando e voltando a ser o que foi nos anos 90 o que foi durante a ditadura civil militar um país periférico um país dependente sem capacidade de se autodeterminar econômica socialmente e cientificamente muito obrigado obrigado senhor presidente e aí Obrigado.